A natureza criou o monstro do coronavírus. Isso foi numa entrevista ao site da revista Carta Capital, ao criticar aqueles que defendem a diminuição do Estado e as privatizações. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.